O seu calor, o país, mata-feira O seu mês de manhã, eu gosto de ouve a lã Eu largo o mundo hoje, se você me prometer, me vai me amar Sabe que eu sou seu fã, vamos ir à noite Se você me prometer, amanhã, me vai me amar E se vai ser com você Se você me prometer, amanhã, me vai me amar